Música Olá pessoal, Dicas e Peças começando mais uma vez para você. Recebi um e-mail pedindo informações sobre iscas artificiais. Então, eu consegui fazer uma seleção aqui, as que eu mais gosto e as que eu mais uso aqui nos mangues ou então em alto mar, costões, tá? Eu uso muito a marca Moro de Conto, que eu acho que para mim é uma das melhores, sem dúvida nenhuma, a nível nacional, tá? Com um equilíbrio muito bom, plástico feito em ABS, peças em aço e inox e garateias reforçadas e afiadas. Para mim são as melhores e eu não troco uma isca nacional por importada, mas nem, ainda mais assim, sendo da de Conto, ok? Então, vamos falar um pouco das iscas, tá? Vamos falar de superfície. Eu tenho aqui a, vamos dizer assim, o xodó dos roubaleiros aqui, que é a Stick Nina, tá? É uma isca muito boa. A Stick Nina é que vai muito além de uma isca simples de stick e é também a isca que permite maior variação de trabalho de todas as linhas de Namoro de Conto. Com arremessos longos e precisos, mais essa versatilidade, fazem dessa isca uma das preferidas pescadores. No mesmo arremesso, o predador pode ser atraído pelo seu agressivo nado em Z na superfície. Em caso de errar o bote, basta parar a isca e dar um leve toque de ponta de vara, ela mergulha na superfície. E os toques seguintes fazem ela bailar na frente do predador, que com certeza não resistirá. A especificação dela, como eu falei, é uma isca de superfície, tem chocalho, ação Stick Zara, o tamanho 9 centímetros e 16 gramas. Bom pessoal, vamos falar agora sobre um assunto interessante, que é o trabalho da isca artificial, tá? Eu tô com o Namoro de Conto, eu vou passar umas instruções pra você. Primeiro de tudo, a regulagem da carretilha, tá? Notem aqui nas minhas mãos, que eu vou apertar e a isca vai cair na água, ok? Ó lá, ó, caiu na água, caiu na água, mas com compensação, com compensação, não deu cabeleira. Então a regulagem é completa. Eu já mostrei essa regulagem em outro vídeo, ok? Eu tô com aqui uma isca da De Conto, é a estipulina, tá? Quem é roubadeiro conhece muito essa isca, ela é muito versátil, ok? É uma isca de superfície, ok? O trabalho dela é em cima da água, dando toques de ponta de vara, tá? Então eu vou pedir pro Pedro agora filmar a isca na água pra vocês aprenderem o movimento dela, tá? Vamos lá. Eu vou arremessar a isca na água, ó, um toque, dá dois, um toque, dois se eu quiser, tá vendo? Agora eu vou pedir pro Pedro filmar as minhas mãos pra ver como é que é o trabalho, tá? Eu vou arremessar e vou fazendo o trabalho aqui. Aí você foca só aqui a minha mão, tá Pedro? Arremessar aí. Um toque, deixa subir, um toque, deixa subir, dá dois, três, ó. Um toque, um toque, dois, um toque, dois, a um, ok? Esse é o trabalho então da estipulina, uma isca de superfície da Morro Pecum. Aconselho você ter na sua caixa de pé. Outra isca também é a Lampe Stick, tá? Lançamento baseado no corpo das já conhecidas iscas Lampejo, que eu já vou falar pra vocês. Com equilíbrio de stick, é a nova isca e mais ótima opção para os amantes desse tipo de ação. Excelente para atrair os predadores com seu trabalho muito equilibrado. Trabalho com toque de ponta de vara, alternando os trabalhos entre rápido e lento. Pode-se usar o trabalho em Z. A explicação dela é tamanho 9,5 cm, peso 10 gramas e também tem chocalho. Essas são as iscas de stick. Outra isca que você também pode ter na sua caixa de pesca é a Lampe Stick. Eu tenho essa aqui na Corosso, da Morro de Conto. Tá muito boa. Também dá pra fazer trabalho em Zara. Mas eu gosto de usar ela mais como stick. O robalho não resiste ela na galhada, tá gente? Olha só. Filmando primeiro a isca na água, ok? O trabalho dela é similar ao da chiquenina. Como ela é de superfície, olha só. É um toque também, olha. Ela desce mais devagarzinho. Bem manhosa mesmo. Pra aquele dia que o peixe tá muito manhoso, olha lá. Olha, deu dois embaixo. Mais um. Dois. Dá pra fazer um trabalho mais intenso pra... Quando é flecha, né? Que flecha possa atacar bem na bordoada. O ideal é que suba. E você dê um toque nela. Pra ela fazer essa burbulha aí, olha. Tá vendo? Vou mostrar de novo aqui. Aqui. Vou mostrar de novo ali na água. Vou dar um toque bem seco. Olha, ela tem que fazer essa burbulha. Quando ela desce. Se eu roubar, vai atrás do barulho. Ninguém fica com o peixe ali. A isca e a taca. Olha lá. Olha. Dá dois. Agora eu vou filmar aqui nas minhas mãos, tá? Vou filmar aqui nas minhas mãos pra ver o trabalho como é assim e lá. Comecei. Olha. Um toque. Um toque. Dois. Um toque. Dois. Olha. Vem assim o trabalho. Tá? E esse é o trabalho da Luntis. Da Molo Perú. A Nikinha, que pra mim é uma das iscas mais... Versáteis de todas, tá? Ela é uma super Dap Bait, né? Porque ela tem essa lingueta barbela bem longa. Ela vai bem mais fundo. Ela você consegue arremessar com precisão. Com carretilha. Tá? Inacreditável. Essa isca Nikinha, tá? É... A especificação dela. Isca de meia água. Tem chocalho. Com barbela longa. Flutuação rápida. O peso dela é 5 gramas. O tamanho... 4 centímetros. Aí você dá uma preferência de material leve. Recomendo essa linha de 20 a 30 milímetros de diâmetro, tá? Tem também... Essa outra chama-se SBD. É a Super Bait Depp. As linhas da Super Bait Depp é uma das mais charmosas e eficientes de toda a coleção Mouro e Deconto. Conhecidas por pescadores de roubal, graças a seu trabalho e formato extremamente eficiente nas galharas. A Super Bait também são indicadas para pescarias de outros pedradores, como Black Bass, Traíras e Tupunares. Flutuação rápida. Isca com barbela. Longa, tá? Tamanho 6 centímetros. Peso 7 gramas. Profundidade de 1 metro e 60. A Semidepp também, tá? Tem o mesmo jeito. Mesmo tamanho. Porém, como ela é uma Semi, né? A barbela é um pouco menor do que a Super Bait Depp, né? Ela chega a profundidade de 1 metro. Tá? Mais uma dica para vocês também, não deixar de ter. Eu vou até fazer uma referência. Essa isca aqui, ó. É a liguinha da Bait Depp. Essa pedra é uma Bait Depp. Ela é uma Bait Depp, ó. Super Bait Depp. E... Ela por ser pequena. Vocês estão vendo que eu tô com uma carretilha aqui. Linha de 15 milímetros. Líder de 40. Uma... Uma vara... Mas super rápida. E eu vou conseguir fazer essa aí. Nesse lugar, então... O... É... O arremesso dela é fantástico. Veja só, eu tô com uma vara de 5 pés. Eu não arremesso de uma vara. Tá ventando um pouco, já reculei aqui pra cá. Eu deixo uma distância mais ou menos de 4 dedos, 5 dedos aqui, tá? Vou fazer o lançamento na água, tá? Vejam só, hein? Ó. Dá pra acreditar nisso? A distância que ela vai? Olha só. Aí o que a vara eu posso fazer? Com um stick, tá? Na galhada, é... Mortal pra roubar, tá? Ó. Você vai dando toques. Vai ser meio difícil de ver, porque ela é pequena. E cada toca ela desce lá embaixo e demora a subir um pouquinho. Ó. Vou dar até toques menores aqui pra não descer tanto. Porque ela vai muito fundo mesmo, tá? Ó. Quando eu vou chegar mais perto aqui, eu vou tentar fazer o embaixo dela. Como ela faz embaixo da água. Você dando toques assim, ó. Olha lá. Ó. É mortal pra roubar, ó. Mortal. Tá? O outro... O outro modo é você só jogar e recolher. Né? Você só joga e recolhe. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Se eu puxar mesmo, ela vai lá no fundo. Ela desce um metro e sessenta. Ó. Ela foi lá pro fundo. Eu vou ter que deixar tudo. Mas é uma isca que o... O que eu quero alertar pra vocês... É a eficiência de arremesso com ela. Se eu tô com um equipamento até correto, eu acho que ela vai ficar mais longe. Ah. Antigamente, a gente usava muito bolilete com essas escrituras aqui, ó. Não tem necessidade. O que tinha? Realmente, ela se mostrou no país que ela... O que tinha? O que tinha? O que tinha? Vamos para a MS-70. Também é muito eficiente. Um nado muito equilibrado. Ela também tem barbela. Tamanho de sete centímetros. O peso de dez gramas. E a M90. Também é de... Com barbela. Nove centímetros. Um rátler. Dezoito gramas. E a profundidade de arremesso. Tanto como a MS-70 como a S90. A M90. É de oitenta centímetros de profundidade. Aí temos a lampejo. A lampejinho. Né? A lampejinho. E a lampejo. Nove e cinco. Tá? Essa isca aqui, gente. A isca de meia água. Essa isca foi de meia água. Desenvolvida para as condições de pesca brasileira. Com material resistente para encarar os mares, rios e represas. Todas as surpresas que elas podem oferecer em uma pescaria esportiva. Composta de um sistema interno de posicionamento das esferas. As lampejos permitem ao pescador arremessos longos. Que em posta em trabalhos as esferas se alojam na parte dianteira. Oferecendo equilíbrio. O barulho perfeito para grandes capturas. É uma isca de barbela. Flutuação rápida. Tamanho sete centímetros e meio. E a outra nove centímetros e meio. O peso da lampejinho é de sete e meia grama. E a lampejo nove cinco é de nove gramas. Mais uma isca também que vocês devem conhecer dentro da sua caixa de pesca. É a lampejo. Essa isca tem muito versátil também. Ela tem um nado muito equilibrado. Irita bastante o robalo. Não só o robalo, mas com outros peixes também. Então o trabalho da lampejo. Como ela é uma isca de meia água. Então ela vai nadar a meia água. Se você fez, vamos trabalhar ela. Você pode usar ela como um stick. Você dá um toque e deixa ela subir. Ok? Você pode usar ela também nadando normalmente. Ou então fazer um nada errado que imita um peixe fileto ou em fundo. Tá? Então vamos para o primeiro trabalho. Vou arremessar. O primeiro trabalho é como stick. Tá? A água. Eu uso ela como stick. Ela vai mais fundo. Tá? Ela vem e faz essa bolha. E é o que ela suja. Tá? Aí desse. Depois dá dois toques embaixo da água. Ela vai mais fundo ainda. Ó. Mas o interessante é que você deixa ela subir. E dá um toque na vaga. Tá? E é que punta de vaga pra baixo. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. O trabalho comum dela que é somente o nada. Tá? O nada é simples. Você arremessa e vem recolhendo. Eu vou recolher devagar pra vocês poderem ver ela lá. Porque ela desce o rio. Né? Você vem recolhendo devagarinho. Certo? Olha lá. E ela vem lá embaixo. Tá? É o trabalho normal dela que você só recolhe a isca, tá? E agora o terceiro trabalho que eu acho mais interessante é esse aqui, ó. Você arremessa. Tá na água. E você vem fazendo esse trabalho aqui, ó. Dando um toque seco na isca. Ela sobe, ela desce. Tá? Ela vem por cima, ela vem por baixo. E imita um peixe ferido. Em fuga. Tá? Agora eu vou mostrar os três modelos aqui nas minhas mãos, tá? Primeiro modelo. Stick. Trabalhando como stick. Joga. Mesma sequência do stick. Você vai dando toque de ponta de pára. Ó. Deixa isso aqui. Dá toque secos. Tá? Ó. Vem. Ó. Ó. Esse é o trabalho do stick. Segundo. O nado. Não tem muito segredo. Você arremessa a isca. E simplesmente vem recolhendo. Ou você não pode mais devagar. Ou você não pode mais rápido. Ou vai devagar. E assim vai. Tá? A terceira que eu falei que é o nado errático. Então o peixe inferior. O peixe ferido. Você arremessa a isca. Ele vai acompanhar minhas mãos. Agora. Você vem dando toque seco. Isso assim. Aí você já vem dançando. Ela sobe. Ela desce. Limita um peixe. Ok? Esse foi o lampejinho. O mono decom. Aliás. Lampejinho. Tem a versão menor. Que é a lampejinho. E essa é a lampejinha. Tá? Outra isca também que eu quero falar. É a isca biruta. Temos a birutinha. Tá? Com hardware. E a biruta 90. É uma isca de meia água. Porém é uma treat bait. O que significa? Ela é uma isca de subsuperfície. Ela faz um trabalho errático. Na água. Tá? Também dá pra você usar ela com. Tipo um stickzinho. Você dá uma paradinha. E faz o trabalho dela normalmente. É muito usada no... O pessoal gosta muito de usar ela no tucunaré. Mas também eu comecei a implantar ela no robalo. E também tem dado resultado. Ok? Essa daqui é a biruta 90. Muito conhecida aí pelo pessoal de tucunaré. Mas ela serve também pra outros peixes também. Tá? É uma isca pit bait. O que é pit bait? Ela trabalha em subsuperfície. Ou seja, entre a superfície e até a água. Tá? O trabalho dela é o trabalho errático. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Tem que trabalhar como é que se referir. Primeiramente na água. Tá? Então vamos lá. O que você vai ter que fazer aqui. Você dá o toque e frouxa a linha. Dá o toque e frouxa a linha. Entendeu? Sempre assim. Aí você trabalha mais rápido. Ó. Esse é o trabalho dela. Ela vai pra barra. Ela desce. Dá uns lados errados em barra. Ó. Você tem que sempre dar o toque e frouxar a linha. Dá o toque e frouxa a linha. Tá? Não fica com a linha firme. Senão ela não trabalha direito. Esse é o trabalho dela. Agora eu vou seguir pro Pedro turma minhas mãos. Tá? Vamos lá. Começa. Ó. Dá o toque e deixa frouxar. Dá o toque e deixa frouxar. Dá o toque e frouxa. Dá o toque e frouxa. Ela sobe também e vai fazer o trabalho. Aí você sempre vai fazendo assim. Até por baixo da água. Ó. Dá o toque e frouxa. Dá o toque e frouxa. Dá o toque e frouxa. Ela vai se mantendo naquele nível da água. Aí o peixe acaba atacando. Ó. Ó. Você vai controlando ela daqui. Tá na ponta da vaga. Tá? Passando. A altura que eu fizer ela vai. Existem. Várias cores. Vários tamanhos. Tá? Eu tenho aqui a biruta 90 e a birutinha. Que é as que os mais gostos. Tá? Então. Biruta 90. A caixa começa. Agora vamos passar para as iscas de fundo. A decontro. Também tem aqui o Jumping Jigs. Tá? Esse aqui é o Jigmar de 21 gramas. Esse aqui eu já coloquei um suporte Rook. Que é esse. É um tipo de montagem. Né? Se quiser ver as montagens que eu faço com o Jumping Jig. É só procurar lá no canal que tem montagem para a Jumping Jig. Tá? Essa aqui é a Jigmar de 15 gramas. Tá? Eu coloquei com dois suportes Rook. Que são duas possibilidades de fisgado. Tá? Que a... O Jumping Jig. Esse da Jigmaster. O nome de conto é para baixo. Tá gente? Você coloca aí no Snap. Coloca o Anzol. Ele tem que ficar assim. Tá? E fica assim. A apresentação dele é assim. Ok? Pessoal. Eu estou com umas iscas aqui. Jumping Jig. Tá? Essa daqui é a Jigmar. 21 gramas. Jigmar de 15 gramas. Jigmaster de 15 gramas. E tem também... Eu tenho também a de 21 gramas. Tá? Primeiramente eu vou mostrar... É... Como é que se monta... É... Esse tipo de isca. Tá? A Jigmaster... Você pode colocar... O certo de colocar... É o nome... Da deconto... Para baixo. Ok? Vem para baixo. E a montagem... Eu gosto de usar esse Anzol aqui. Tá? Anzol para roubá-lo. O que você faz? Você coloca o olhar... No olhar do Snap. E ela vai ficar... Segundo. Não é? Para não estar assim. Tá? Feche bem. É legal. Outra montagem... Da Jigmar. Você pode usar... Eu estou fazendo aqui. Né? Com dois suportes RUPS. Tá? Ou daquele jeito. Então você... Ah! Existem dois tipos de trabalho com o Jumping Jig. Um... Você já... É... Pedro. Você filma na minha mão. Porque não vai ter como ver. Porque vai cair água lá para o fundo. Ok? Então... Um trabalho... Eu gosto de fazer assim. Ó. Arremesso. Né? Você que não tem nada no fundo. Pedra. Galhado e tal. Então arremesso. E vou fazendo isso aqui. Ó. Um toque. Deixa eu descer. Trabalho igual ao do camarão. Um toque. Deixa eu descer. Um toque. Bateu no fundo. Eu já recolho. Tá? Bateu no fundo. Eu já recolho. Ó. O ideal é que você faça o que? Você... Dê o toque. E descaia. Calmamente. O Jumping Jig. Atrai muito mais o peixe. Tá? Do que você deixar... Cair direto. Tá? Outra maneira. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar. Você tá dentro do barco. Você simplesmente descai aqui, ó. Na água. Você descai do lado do barco, ó. Ó. Não sei se vai dar pra pegar, gente. Vou ficar devendo. Ó. Dá um toque. O trabalho é isso aqui, ó. Bateu no fundo. Dá um toquinho. Deixa descer. Dá um toquinho. Deixa descer. Dá um toquinho. Deixa descer. Você também pode achar o peixe. Uma dica legal que eu dou é assim. Vou até mostrar aqui. Você joga. Do lado do barco ou mais pra frente. Do lado do barco é o ideal. Você dá um toque. Deixa descer. Faz isso dez vezes. Não pegou? Dá uma volta no carretel. Dá um toque. Deixa descer. Sentiu que a isca não bateu no fundo, mas ela parou? Dá um toque de novo. E vai subindo até achar o peixe. Vai fazendo de dez, dez vezes. Dez, 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 dez. Vai embaixo, dez. Deu uma manivelada, dez. Mais uma manivelada, dez. E assim por diante. Aí você acaba achando o peixe. Ok? Então, não deixe de ter na sua caixa de pesca. As iscas de jumping jig pode salvar a sua pescaria. É as iscas de fundo da Jigmar e Jigmaster. Por último, e também que não pode deixar de faltar, são as iscas de silicone Chats e os camarões com Jighead. Tá? Tem o Laguninha. Que é da deconto. E tem um ótimo também, que eu gosto também de usar, que é o da Monster 3X. Ok? Então, agora vamos lá pro lago, que eu vou mostrar todas essas iscas aqui no trabalho dela. Bom, a última dica de hoje é como trabalhar o camarão de silicone, tá? Com o camarão aqui, com o Jighead já. Já mostrei pra vocês como é que vocês fazem pra iscar o camarão, tá? O trabalho do camarão é muito simples. Você arremessa. Não adianta filmar pra lá, porque não vai conseguir ver. Você vai conseguir fazer isso aqui. Você deixou bater no chão, dá um toque, deixa descer. Dá um toque, deixa descer. Às vezes você pode dar dois toques, também, e deixa descer. Dá até três, descer. Corta, bateu no fundo, você já recorre, tá? Pode jogar também do lado do barco, fazer o mesmo trabalho do campo que eu fiz. É uma isca muito eficiente pra todo tipo de peixe predador. Ok? Então fica mais essa dica pra vocês. Camarão de silicone e Jighead. Bom, vocês viram aí o trabalho, então, se gostaram, comentem aqui embaixo, cliquem no gostei, inscrevam-se no canal, tá? Vou deixar aqui o link, pra vocês verem aqui, as montagens que tem pras iscas de fundo, que é a Jumping Jig, pra vocês também poderem fazer suas montagens. Ok? E espero que tenha ajudado. Um abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti